Esse é o Corrozão, será rasgada, curtuca meu velho Joilson Meu amigo, sente aqui, mas só beba se quiser Se não quer beber cerveja, beba uma pinga qualquer Só quero desabafar e agora vou lhe contar tudo sobre essa mulher Ela é muito dengosa e tem um cheiro de flor Tem um anda envolvente e um olha sedutor Tô amando até demais, confesso que sou capaz de morrer por esse amor Por isso meu caro amigo, vou lhe contar o meu drama Tô vivendo apaixonado por alguém que não me ama A vida não tem mais graça, vou me lascar na cachaça sem ela na minha cama Quando lhe dou um abraço, ela me abraça também Te juras e se esforça pra me amar e querer bem Finge até quem me deseja, mas quando ela me vê Já tá pensando em outro alguém Me tira fora do time, me expulsa e me dá cartão Me impede pra desistir e esquecer essa paixão Diz que prefere a saudade, dispensa a felicidade Só dorme com a solidão Meu amigo, me perdoe, vou estar te alugando Sei que tá ficando tarde, o bar já tá quase fechando Pode ir pra casa dormir, que eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Pode ir pra casa dormir, que eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando